A primeira empresa nacional a lançar o teste rápido para detectar a Covid-19, a startup High Technologies, está trabalhando a todo vapor. Isso porque a equipe espera entregar quantidade suficiente para a demanda que já se apresenta e que tem aumentado progressivamente. Segundo Marcos Figueiredo, CEO e fundador da startup, os testes serão enviados tanto a unidades de saúde públicas e particulares, quanto a farmácias, para que sejam comprados pelo consumidor final. A startup já oferece exames para outras doenças, como dengue, zika, HIV e outras, e vai adicionar o diagnóstico de coronavírus a esse portfólio. Hoje, o High Lab, a gente atende 8 das 10 maiores redes de farmácias do Brasil e 15 das 25 maiores. Nem todas as farmácias vão estar operando durante a crise, porque elas tiveram que fechar algumas. Aí tem uma questão de ter que diminuir um pouco para diminuir o fluxo de pessoas. Mas a gente tem várias redes que vão, sim, oferecer o teste de Covid junto com o serviço normal de exames. Então, as pessoas vão ter acesso desse jeito. A gente está fazendo isso por quê? Porque na política pública vão ser tomadas certas decisões. Então, vão se privilegiar profissionais de saúde, vão se privilegiar pacientes de hospitais, pacientes mais críticos, sintomáticos e tudo mais. Mas eu acredito pessoalmente que todas as pessoas têm direito a ter o acesso. Então, eu vou tentar... Obviamente, eu estou focando as prioridades, porque isso é importante. A gente tem que ajudar a sociedade como um todo. Mas eu acredito muito nessa liberdade individual das pessoas, de ter acesso. Então, a gente vai ter sim as farmácias. Então, a gente vai estar colocando... Tem várias farmácias que são super parceiras aí e vão fazer isso. O preço estimado para o consumidor final é de cerca de R$ 130. Figueiredo diz que não tem como controlar o que é cobrado pelos distribuidores, mas que tem procurado aumentar a oferta e manter os custos o mais baixo possíveis, para que qualquer interessado possa ter acesso ao teste. É que não consigo controlar esse preço na ponta, porque eu não tenho hoje como eu fazer os exames para todo mundo direto. Então, eu estou tendo que trabalhar entregando para todo mundo que consegue fazer. No ano passado, na BEMG, durante a epidemia, a gente chegou a R$ 25, R$ 30. Então, eu consegui chegar a R$ 25, no auge, porque minha produção aumentou, aí eu baixei o custo, convenci as farmácias, a gente convenceu as farmácias, todo mundo baixou, então até uma comparação, os laboratórios tradicionais cobravam R$ 300, e a gente estava cobrando R$ 25, R$ 30, mais ou menos. Então, assim, claro que nem todo mundo acompanha, tinha alguém vendendo a R$ 40, R$ 35, R$ 30, mas o pessoal que abraçou mais funcionou nisso. Eu faço o preço cair naturalmente, porque daí é aquela questão do quanto maior a oferta, você acaba baixando o preço. Então, eu estou trabalhando com essa loja. A High Technologies pretende começar o envio dos testes aos distribuidores já amanhã. Mas como a logística está prejudicada, ainda deve demorar um pouco para que eles cheguem efetivamente a esses lugares. No mais, a logística no Brasil está um pouquinho complicada, porque tem menos aviões, mais caminhões, até o ministro ontem falou sobre isso, a gente tem sentido isso nas vacinas da gripe, isso impacta um pouquinho a gente. Então, a gente está se virando aqui para fazer, a gente está trabalhando direto, então não vai ser questão de falta de esforço nosso. Figueiredo não diz quantos testes a startup tem capacidade de produzir, mas informa que tem aumentado a produção continuamente para produzir milhões de testes e assim dar conta da demanda. Apesar de pedidos do exterior, Figueiredo garante que vai se concentrar apenas no mercado nacional. Mas a gente decidiu, enquanto empresa vender no Brasil, vender o máximo possível pelo menor preço possível. Segundo ele, a melhor forma de saber onde os testes estão disponíveis é acompanhar as páginas da empresa nas redes sociais. E assim ficou pronto. E se você vai se encarar aqui no mercado, você vai se encarar aqui no mercado. Então, a gente está compartilhando a gente. A gente está fazendo alguma coisa, nem vai se encarar aqui no mercado, mas o tempo tem que não sair de Deus. E aí, a gente está fazendo um negócio que a gente vai se encarar aqui no mercado. E aí, a gente tem que falar? E aí, porque a gente não é um negócio que a gente vai se encarar aqui no mercado,